É o item de número 18, relativo ao despacho de atendimento à implementação da operação de desverticalização da Amazonas Distribuidora de Energia. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Por meio da resolução autorizativa 4.244 de 2013, a diretoria da ANEL decidiu por anuir a desverticalização de atividades da Amazonas Distribuidora de Energia, mediante cisão e respectivas reversões dos ativos e passivos das atividades de geração e transmissão para a Amazonas Geração e Transmissão de Energia, a MGT, conforme modelagem de cisão parcial, ou seja, troca de ativos lastreada em uma emissão de debêntures. A resolução 4.244 de 2013 trouxe em seu artigo 3º, parágrafo 2º, a relação de documentos a serem enviados à Superintendência de Fiscalização Econômico e Financeira, SFF, como forma de comprovação da implementação da operação supracitada. Em 16 de fevereiro de 2018, por meio da Carta 13 de 2018, a Amazonas Distribuição e a Amazonas Geração e Transmissão enviaram documentação com proposta de modificações no mecanismo a ser utilizado para viabilizar a operação de desverticalização iniciada em 2012. Por meio da nota técnica 26 de 2018, de 16 de fevereiro deste ano, a SFF analisou o pedido da requerente para anuir as modificações propostas para a segregação de ativos de geração e transmissão dos de distribuição, mediante reestruturação societária da Amazonas Distribuição e, por meio da nota técnica 64 de 2018, de fevereiro de 2018, a SCG avaliou os aspectos relativos às usinas que serão transferidas da Amazonas Distribuição para Amazonas Geração e Transmissão. Em 27 de fevereiro de 2018, foi editada a resolução autorizativa 6883, alterando os parágrafos 1º e 2º do artigo 3º e 2º do artigo 3º e os artigos 4º, 8º e 9º da resolução autorizativa 4244 de 2013. Dessa forma, os documentos listados no parágrafo 2º do artigo 3º, relativos à comprovação da implementação da operação, foram parcialmente alterados. Em 13 de julho de 2018, a Amazonas Geração e Transmissão enviou documentação, por meio da qual demonstra, juntamente com outros documentos, o cumprimento das obrigações listadas nos atos administrativos da agência. Em 8 de agosto de 2018, Amazonas Distribuição e Amazonas Geração e Transmissão encaminharam a carta 55 de 2018, propondo um instrumento que garanta o repasse de eventuais diferenças de preço provisório praticado no contrato de fornecimento de gás natural e o preço regulado entre as empresas Amazonas Distribuição e Amazonas Geração e Transmissão. Por meio da nota técnica 127 de 2018, a SFF considerou atendidos os requisitos para emissão do despacho, que conclui o processo de desverticalização em análise, conforme dispõe o artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 2º da Resolução 4244 de 2013, recomendando a deliberação pela diretoria da ANEL. Em 19 de fevereiro de 2018, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Bom, a procuradoria não foi instada a se manifestar nesses autos, mas a questão realmente não é propriamente jurídica. Sendo assim, a procuradoria opina pela juridicidade do ato que viesse praticado pela diretoria. Trata-se da avaliação do cumprimento das obrigações relacionadas ao processo de desverticalização, especialmente no que diz respeito à cessão do contrato de gás por parte da Amazonas Distribuidora e Amazonas Geração e Transmissão de Energia. A cessão do contrato de gás consistia do principal aspecto impeditivo ao processo de desverticalização. Embora não esteja explicitado na Resolução 4244 de 2013, especificamente esse item, a referida cessão do contrato de gás da Amazonas Distribuição para Amazonas Geração e Transmissão, compunha um cenário no qual foi aprovada a desverticalização. E o atendimento deste item, além das obrigações taxativas constantes no parágrafo 2º e artigo 3º desta resolução, devendo ser deliberado, portanto, pela diretoria da ANEL. O entendimento trazido pela SFF nas notas técnicas 26 de 2018 e 127 também de 2018, com o qual expresso a minha concordância é que o contrato de fornecimento de gás natural deva de facto permanecer na Amazonas Geração e Transmissão, haja vista tratar-se de insumo para geração de energia elétrica, atividade essa intrínseca à empresa de geração e, portanto, trazendo a correta alocação dos efeitos econômicos e financeiros dos direitos e obrigações decorrentes do processo de desverticalização. Considerando essa premissa, em 16 de setembro de 2016, a Eletrobras, por meio da Carta 12 de 2016, manifesta a pretensão de realizar a cessão do contrato de compra e venda de gás natural para a Amazonas Geração e Transmissão, em caráter parcial dos direitos e obrigações do contrato 1902 de 2006, firmado entre a, então, Amazonas Energia e a Companhia de Gás do Amazonas, CIGAS, consoante à cláusula 14ª desse instrumento. Por entender que a proposta atendia ao princípio da neutralidade supracitado, por intermédio do ofício 574 de 2016, a SFF realizou uma avaliação preliminar favorável à operação, recomendando, naquele momento, que fosse avaliado pelas empresas o impacto da antecipação da operação da usina termoelétrica Mauá III, o fim da outorga dos empreendimentos e o fim do contrato de compra e venda de energia dos produtores independentes de Manaus, entre outros. Em 14 de fevereiro, por meio da Carta 13 de 2018, Amazonas Distribuição e Amazonas Geração e Transmissão, encaminharam proposta alternativa ao processo de desverticalização. Entre os principais pontos da proposta, destaca-se a transferência de todas as usinas que estão conectadas à estrutura dutoviária de gás natural da Amazonas Distribuição para Amazonas Geração e Transmissão, inclusive aquelas que fazem parte do sistema isolado. Seção integral do contrato de gás para Amazonas Geração e Transmissão, da necessidade de ajustes nos ativos e passivos originalmente desvertidos para contemplar esse novo cenário, e, por fim, do envio de uma série de instrumentos contratuais acessórios entre Amazonas Distribuição e Amazonas Geração e Transmissão, derivados deste novo arranjo. Em 16 de fevereiro, a SFF emitiu a nota técnica, por meio da qual manifestou-se favoravelmente a proposta trazida. Uma vez, como já foi dito, o princípio da neutralidade para a Amazonas Distribuição estaria garantido e, naquela ocasião, recomendou à diretoria a sua aprovação. Neste contexto, a diretoria da ANEL aprovou a desverticalização, por meio da resolução autorizativa 6883, que alterou a resolução 4244 de 2013. Destaca-se que, no parágrafo 2º do artigo 3º, a resolução autorizativa listou uma série de documentos a serem, posteriormente, encaminhados para comprovar a operação. E, entre esses documentos, não se encontra explicitamente, conforme já destacado a cessão do contrato de gás. No entanto, conforme cartas anexadas ao processo, apesar de diversos avanços na negociação acerca do contrato de gás, por razões alheias, segundo informado pelas empresas Amazonas Distribuição e Amazonas Geração e Transmissão, até o momento não foi possível realizar sua cessão. Em 8 de agosto de 2018, Amazonas Distribuição e Amazonas Geração e Transmissão encaminharam carta propondo um instrumento que garante o repasse de eventuais diferenças de preço do contrato relativo ao transporte e o preço regulado da Amazonas Distribuição para Amazonas Geração e Transmissão. Considerando que essa é a única diferença atual entre os custos e receitas desse contrato, as empresas afirmam que esse instrumento elimina o risco deste contrato para Amazonas Distribuição. Na medida em que essa alternativa, de acordo com as informações encaminhadas e mantidas, a manifestação favorável da SFF garante a necessária neutralidade do contrato para Amazonas Distribuição, permanecendo a empresa sob o ponto de vista econômico e financeiro em situação idêntica àquela do cenário de cessão do contrato, entendo como atendido o aspecto relacionado à cessão formal do contrato de gás. Por fim, passo à leitura do dispositivo. Pelo exposto e do que consta do processo 48.500.00.4245 de 2012, voto pela emissão de despacho na forma de minuta anexa, atestando o cumprimento pelas empresas Amazonas e Geração de Transmissão de Energia, AMGT, e Amazonas Distribuição de Energia, AMGT, da exigência do envio dos contratos citados no parágrafo 2º do artigo 3º da Resolução Autorizativa 4244, de 16 de julho de 2013, anuindo com o processo de desverticalização da Amazonas Distribuição de Energia. É o voto. Em discussão? Bem, aqui eu concordo que um dos aspectos mais relevantes, evidentemente, da desesticalização é essa separação das atividades e das responsabilidades desses efeitos. De fato, esse assunto não é novo, ele não é tão velho quanto a revisão da 6.3, mas ele está em discussão há muito tempo, eu acho que tem lá várias dificuldades, no primeiro momento, a nível da própria Eletrobras, em caminhar com esse processo, dado algumas indefinições que não foram produzidas em tempo. E agora, na reta final, essa necessidade de anuência de terceiros para que essa sessão do contrato fosse realizada, que é o mundo ideal. Evidentemente, o mundo ideal é que contrato que tem a ver com a atividade de geração de transmissão fosse vestido para empresas de geração de transmissão. Mas é claro que essa questão tem lá as dificuldades que não dependem só da vontade das duas empresas, depende de ações de terceiros que não têm colaborado na direção de viabilizar essa sessão. Então, esse instrumento que está sendo proposto aqui, que as empresas, e parece que as áreas, e o próprio relator entende que é um documento suficiente para neutralizar os efeitos para a distribuidora, mas teria sido importante que esse documento tivesse sido analisado pela Procuradoria, porque, no meu modo de ver, o doutor Duarte tem comentado que aqui tem questões realmente técnicas, mas esse, particularmente, é jurídico, quer dizer, o jurídico que eu me refiro, é claro que a Eletrobras fez isso, as áreas fizeram, mas ele tem que ser robusto o suficiente para que os efeitos sejam todos neutralizados na D e repassados para a GT. Então, eu não sei se eu não entendi muito bem, mas isso não foi analisado pela Procuradoria, não. Assim, o doutor Sandoval, o que eu proponho é o seguinte, não obstante eu estou em condições de aprovar, mas eu diria sim, me posicionar, votar, no sentido de concordar com o que está sendo proposto, até porque, senão, como tem acontecido, cria uma inequação, cria uma dificuldade, que talvez é o que interessa a quem está protelando esse processo. Mas, assim, a minha posição seria condicionada a que essa análise fosse feita pela Procuradoria e, de fato, ele pudesse atestar a robustez jurídica desse instrumento. Eu, particularmente, não tenho dúvida de que é possível construir um documento que dá isso, mas ele precisa estar, porque esse processo já foi tão discutido e tão protelado e tem tanta gente que ajuda no caminho de resolver, mas tem tanta gente que vem na direção oposta. Então, eu acho que essa é a minha proposta, portanto, é que eu me sinto totalmente em condições de me posicionar aqui, de votar, mas, assim, acho importante complementar isso, não obstante possamos aprovar, dar por atestado, mas encaminhar para a Procuradoria, porque, eventualmente, eu tenho certeza que a Eletrobras e as duas empresas envolvidas, se precisar refinar um pouco mais esse documento, eles farão, porque é de interesse da empresa. O doutor Ricardo Brandão está aqui presente, certamente ele trabalhou nisso, conhece o lado também das preocupações do órgão regulador, que foi procurador federal aqui por muito tempo. Eu imagino que o documento tem já essa característica, mas, assim, formalmente falando, é bom que a Procuradoria ateste isso, entendeu? É completamente de acordo. Bem, nós temos uma questão, esse ponto, ele deve ser esclarecido em função dos rebatimentos futuros no processo de reestruturação da Amazonas, distribuição de energia. Então, se for o consenso aqui dos senhores diretores, eu teria uma outra opção alternativa. Tiraria o processo de pauta, remeteria os autos para a Procuradoria, que, concluindo a análise para a próxima reunião, eu poderia trazer com esse encaminhamento. Ou, como foi sugerido pelo diretor-geral, não tenho nenhum problema também em deliberarmos, condicionando a eficácia da decisão após a análise da Procuradoria. Minha preocupação é que, como a análise da Procuradoria não teria ocorrido num momento anterior a uma decisão, talvez poderia ficar fragilizado essa análise da Procuradoria. Eu acho que não. A minha sugestão é até mesmo a segunda alternativa, por essa razão. Eu não acho provável, de novo, até porque se o documento não tiver essa robustez, ele poderá ser, eventualmente, ajustado nesses aspectos que a Procuradoria entender. Mas não acredito que deve ter isso. Eu, se me permite a minha sugestão, é a gente concluir o processo agora mesmo. E aí, como é uma doença de que teria sido alcançado ou atendido as questões dessa neutralidade, é colocar uma condição de eficácia. Uma vez emitido o aparelho da Procuradoria, está atendido, está anuído. Eu acho que a Procuradoria consegue, Eduardo, fazer isso rápido. Não é propriamente um assunto complexo. Mas o procurador, não sei se o procurador, doutor Ricardo, não quer fazer uma observação. É porque, como esse tipo de operação, naturalmente, ela tem uma fase posterior, que é a efetiva assinatura do contrato, e normalmente se dá um prazo de 30 ou 60 dias, eu entendo que a Procuradoria, eventualmente, ela pode examinar a minuta do contrato, e eventualmente, se tiver alguma sugestão, alterar a sugestão, mas isso não necessariamente é um ato condicionado. Eu digo, fica aprovado e atestado os requisitos, que é essencialmente esse o ato a ser praticado, mas com um ato adicional, que é que nesse prazo a ser estabelecido para a entrega do documento assinado, que ele seja excepcionalmente ou eventualmente examinado previamente pela Procuradoria. Sim, que tem, na minha compreensão, o mesmo significado do que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não posso atestar que está anuído com a desvesticalização se esse documento não atender a condição de eficácia da neutralidade, porque, para mim, isso é uma condição essencial. Se não tiver neutralidade, eu não posso anuir, porque eu não posso deixar na D um risco que é inerente à atividade de G que foi vestido para a GT. Mas, assim, a formalização, o passo a passo, a cronologia dos fatos, eu não tenho discordância, não. O que eu estou dizendo é que a eficácia da anuência, no momento em que for apropriado, é preciso que o documento seja anuído, atestado, enfim, a sua neutralidade pela Procuradoria, nesse sentido. Não, eu só queria deixar pontuado que, de certa maneira, eu relatei a etapa anterior, e a gente não colocou exatamente essa questão da sessão, embora tivesse nos autos a instrução da SFF, exatamente porque existem outros instrumentos possíveis de tratar isso. Você pode ceder o contrato, você pode subrogar o contrato, você pode fazer a sessão de direitos e obrigações. Eu acho que é plenamente factível encontrar uma solução jurídica para isso, um contrato relativamente tranquilo. Isso retira um dos problemas de você ter que negociar com várias partes anuíno, então fica uma relação bilateral. A ANEL precisa dar uma olhada, evidentemente, mas a gente escapa da questão da distribuidora de gás natural. E eu acho que, uma vez formalizado todo o processo de desverticalização, esse documento pode vir, eventualmente, a ser substituído por uma sessão mais robusta. Agora, me parece que é de todo interesse da própria distribuidora que a gente olhe esse contrato e aprove, para garantir depois que ele é reconhecido na hora de fazer a estruturação tarifária dos custos e tirar exatamente os direitos e obrigações que foram cedidos. No caso aqui, não tem nenhuma dificuldade regulatória de a empresa ter contrato de fornecimento de combustível, porque ela ainda permanece com atendimento a sistemas isolados, então ela já dispõe disso em outras regiões. Mas eu acho que é plenamente possível deliberar agora. Isso, inclusive, nem estava no rol dos documentos. É, mas assim, eu concordo com você, não discordo, não. Mas, assim, nos conceitos, e eu concordo também que foi oportuno não colocar de uma maneira objetiva lá que precisaria da anuência da sessão do contrato, porque aí, sim, depende de terceiros. Portanto, o desenho que foi proposto, eu acho que alcança o mesmo objetivo e não depende do terceiro. Eu quero dizer, mas precisa ter o documento. Ou seja, precisa estar formalmente, e aí a ANEL precisa atestar que se alcançou esse objetivo, garantir da neutralidade. Seja por intermédio da sessão, que aí depende da anuência de terceiros, seja fazendo um instrumento entre as duas partes. Ou seja, todo o efeito que aqui produzir, eu vou repassar. Não precisa de terceiro, combina entre as duas. Que é o caminho que está sendo colocado. Só que nós não conhecemos se o documento tem, certamente ele terá, porque será construído por pessoas que conhecem o conceito. Mas quem dá o suporte, quem dá a segurança jurídica aqui para a decisão é a procuradoria. Então, por isso que eu acho que nesse prazo que o documento será encaminhado, eu acho que o termo é mais ou menos esse mesmo. Porque aí sim, eu não me sentiria confortável para dizer que está anuído, está aprovado a desvergação tal qual foi feita, se esse documento não garantir essa neutralidade. Para mim, isso é questão de princípio. E o documento será checado na medida em que ele for submetido e a diretoria, a procuradoria, não precisa talvez nem vir para a diretoria, testar que ele dá essa garantia. O essencial nesse processo, que nem o senhor colocou, é a neutralidade econômica. O preferível, naturalmente, é que tivesse havido a cessão do contrato. Mas não tendo sido possível, a solução me parece atender, me parece uma solução inteligente, em que a nossa área atuou bastante, a área de fiscalização, junto com a Eletrobras. Eu acho que com essa ratificação da procuradoria, eu acho que fica confortável, porque a gente, mesmo que a manifestação é posterior, eu acho que fica confortável. Então, só para uma questão de, para nós propormos aqui uma redação ao dispositivo, então, o dispositivo, pelo que eu entendo, teria um segundo item que condicionaria a cessão do contrato, a avaliação prévia da procuradoria da agência. Alguma coisa nesse sentido? A eficácia da anuência. Isso. Parece que pode fazer via esse contrato, autorismo, mas condiciona a anuência à aprovação do ato, ato-contrato pela procuradoria. É porque aqui, a anuência nós já tínhamos dado. Aqui nós estamos aferindo se ele atendeu todas as condições para a eficácia daquela anuência. Porque a transferência de fiscalização, a reestruturação societária, nós autorizamos que ele faça. Não somos nós que fazemos, nem nós aprovamos. E ele fez. Agora nós estamos fazendo o quê? Checando se tudo o que ele fez atende os pré-requisitos que foram estabelecidos. Como o diretor Tiago colocou, naquele não foi explícito que a forma de atender fosse a cessão do contrato, por essa razão que já foi colocada, eu acho que foi correto. E aí, nesse intervalo, se tentou a cessão e teve lá as dificuldades, mas buscou uma alternativa de fazer que alcança o mesmo objetivo, que é essa cessão, o contrato entre a distribuidora e a AGT. Agora, como hoje eu não tenho o contrato firmado, e com essa análise da Procuradoria, nós vamos dizer, ok, estamos atestando, mas é uma condição de eficácia. Ele precisa apresentar o documento, e o documento ser por nós aprovado. Para mim, a minha proposta é essa. Ok. Assim, realmente no detalhe em relação ao caminhamento, porque o que foi, o que eventualmente está sendo examinado pela diretoria é atestar o atendimento daqueles seis requisitos da resolução, entre os quais não se encontra o contrato de gás. Na medida em que a gente fez uma proposta de fazer essa assunção de obrigações para eliminar a onerosidade, o que foi encaminhado pela SFF é um prazo para a submissão desse contrato, mas não é exatamente condicionado, porque o... Ricardo, já está clara a sua posição, mas eu tenho uma visão diferente. Me desculpe. O que eu estou dizendo é o seguinte. A diretoria, e aí não estamos em uma fase de debate, me desculpe. A diretoria, ao colocar daquela forma, e por isso que voltou para a diretoria, porque se tiver simplesmente atendido as condições lá, as condições não as que estavam expressas, mas as condições do conceito também. Não precisava nem vir para a diretoria. A área tinha competência, porque já foi lá delegada para ela testar. A área, ao verificar e que essa condição não atinge a neutralidade, ela destruiu um novo processo e trouxe para a diretoria. De novo, aí o que a diretoria aqui está fazendo é uma escolha, dizendo, olha, não tem a sessão, que não está lá, digamos, de maneira expressa, que teria que ser daquela forma, mas tem um processo alternativo, como você colocou, que é um contrato entre as partes. Então, esse também atende, atende o mesmo objetivo, só que a área não tem competência para fazer essa escolha, por isso que ela submeteu à diretoria. E o que eu estou colocando, meu ponto de vista, é que sem essa condição atendida, eu particularmente não entendo que a anuência deve ser dada. A anuência dada e agora é a condição de eficácia da anuência. Ela não foi atingida plenamente. Ah, precisa ser agora? Não. O contrato pode ser firmado no prazo de 30 dias, no prazo que quiser, que for necessário, só que nós ainda temos que checar o contrato. O que eu estou dizendo é que eu não posso dar uma anuência sem a necessidade de ver o contrato, porque eu não tenho segurança, porque eu não conheço, se o contrato alcançou essa neutralidade. Eu entendo que tem todos os requisitos para alcançar. É uma questão de redação, mas ao fazer a redação, submeto. Aí a ANEL diz, olha, ok, estamos de acordo. É isso que eu entendo. Eu não sei se a área tem alguma observação a fazer. se tiver, por favor. Doutor, diretores, a minuta do contrato foi encaminhada e a SFF analisou. Ela não analisou do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista técnico, ela analisou e ela estava, de fato, de acordo com a proposta. Então, eles encaminharam uma carta com a proposta de neutralizar para a distribuidora o contrato, mandaram também uma minuta do contrato e a minuta do contrato estava de acordo com a proposta. Do ponto de vista jurídico, a gente realmente não fez a análise. Ainda bem, não é? Dá certo. Obrigado. O dispositivo, acho que poderia manter como está e, no final, colocando, ficando a sua eficácia condicionada à análise pela Procuradoria. Eu propus aqui um texto que diria o seguinte. O item 2 do dispositivo, a eficácia da anuência da cessão do contrato de compra e venda de gás entre Amazonas Distribuição de Energia e Amazonas Geração e Transmissão, fica condicionada à aprovação da minuta de contrato pela Procuradoria Federal da ANEL. Só para ver se eu entendi, eventualmente a Procuradoria vai emitir esse parecer e, eventualmente, vai dar um parecer favorável ou desfavorável. Se ela der um parecer desfavorável, significa que, por essa deliberação aqui da diretoria, significa que não vai estar anuída a desverticalização da Amazonas. É isso. Então, no final, a eficácia do ato vai ficar condicionada a um ato da Procuradoria. É isso mesmo que a diretoria... Me permita fazer um comentário e até refinar a percepção. Eu não diria aprovar ou não aprovar. Eu diria o seguinte. Tanto a Eletrobras, as empresas envolvidas, a área que analisou, o relator, não temos dúvida de que a intenção, a disposição e a proposta e a área, a SFF até já analisou que o contrato alcança o objetivo. Qual é o objetivo? A neutralidade. Qual é a única dúvida que existe? É porque é um documento que tem um conteúdo jurídico importante. Ele tem que ter segurança jurídica. Então, é essa questão que, certamente, a Eletrobras já analisou, entende que sim, mas nós temos que ter, ou, vamos dizer, a chancela da Procuradoria. A minha compreensão é que se o documento, tal qual foi submetido, precisar ser aperfeiçoado, ele será aperfeiçoado. Eu não tenho dúvida, porque essa é a intenção. Então, a minha... Só para ser mais preciso, eu diria assim, se a Procuradoria entender ali alguma necessidade de aperfeiçoamento do documento, ela sugere o aperfeiçoamento. Eu imagino que será prontamente feito. E aí, vocês, de novo, analisam. Agora, se você emitiu um parecer, entendendo que ali não está garantida a neutralidade, compreendo, aí vocês que vão continuar, aí o assunto volta para a diretoria para dizer, olha, agora, pode ser que a própria diretoria dize, olha, mas esse aspecto aqui podemos conviver ou não, mas, assim, não está anuído se a Procuradoria não der o parecer favorável. É isso que eu estou entendendo. Ele precisa ser reavaliado pela Procuradoria, porque é o princípio. Se juridicamente a Procuradoria entender o que não tem a neutralidade, não está valendo a anuência. Essa é a minha proposta. Não significa que a gente não possa avaliar e entender que o ponto não é tão relevante. Só o que eu queria colocar é porque, assim, os nossos pareceres, normalmente, são opinativos. Então, assim, pode haver ou não haver acolhimento. Então, assim, o ideal seria que a diretoria, ao final, depois da emissão do parecer, ou concordasse ou discordasse do nosso parecer. Eu acho que é mais prudente que isso aconteça. É, eu ainda, por isso que eu deixei essa segunda opção, exatamente por considerar aí o processo hierárquico das decisões. Tentamos construir aqui uma solução, mas, de fato, a avaliação a posteriori da diretoria de um parecer opinativo, como falou o doutor, Procurador-Geral Substituto, acredito que fica mais adequado. Então, nesse sentido, eu vou retirar o processo de pauta, trazendo na próxima reunião deliberativa, após a análise da Procuradoria. Aí, me permitam, porque eu também aqui, me perdoa, não quis com as minhas considerações aqui também, protelar um processo que é, por demais, relevante, importante e urgente. Mas, assim, de fato, acho que essa condição é indispensável. Infelizmente, no curso da instrução, não foi feita a consulta prévia. Sim, mas a Procuradora já está sabendo, a Zara está sabendo, acho que já podia, com a brevidade, se for possível, exatamente para viabilizar que a matéria seja reapresentada na próxima reunião. Porque, de fato, assim, desculpe insistir nesse ponto, essa neutralidade, para mim, é essencial. É a essência da desvesticalização. Se não for feita, não está adequada. Então, retirado do processo de pauta, próximo item. Tchau. 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 Tchau.